Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, Morada dos anjos, por sobre as nuvens existe um trono, Cujo rei está assentado à direita de Deus. O céu, o lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre, Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou pra mim, Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, Morada dos anjos, por sobre as nuvens existe um trono, Cujo rei está assentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre, Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou pra mim, Céu, lindo céu, é o lugar onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor.